Olá pessoal, estamos em mais um Dicas da Jana. Gratidão por vocês estarem nos assistindo, obrigada por vocês compartilharem esses vídeos, essas dicas, obrigada pelas mensagens. Eu tenho muito prazer em tê-los, gente, aqui nos assistindo, compartilhando, mandando, pedindo para que possamos dar dicas aqui em vários aspectos, então para mim é uma honra. Sigam lá nós no Instagram, no Instagram Janaina Pontes, treinamentos, no Facebook também, Dicas da Jana, sigam e lá nós temos várias dicas também para vocês, para que nós possamos nos desenvolver mais e mais. Gente, semana passada eu dei uma dica aqui extraordinária, nós falamos sobre Mindset e eu gostaria de saber de vocês, vocês colocaram em prática? Vocês já estão treinando a sua mente? Como que você acordou hoje? O que que saiu da tua boca? Quando acontece aquela circunstância que você, que te impede de você atingir algo ou te tira do eixo, acontece algo, como que você lida com isso? Então é importante vocês colocarem em prática, ok? Dúvidas? Estou à disposição. Gente, eu vou falar de um tema que me solicitaram para mim, né, lá na página, através do inbox, para falar sobre currículo, sobre atualização de currículo. Como assim, Janaina? Vamos supor que você já está trabalhando, né, e você gostaria de almejar um cargo dentro da empresa, ou gostaria de almejar um outro cargo, para você atualizar o que que você faz, né, como que é a proposta, como que você chega até a pessoa. Então hoje nós vamos falar sobre isso, mas você pode falar, Jana, eu não estou trabalhando. Gente, é algo para agregar, né, daqui a pouco você vai conseguir. Conseguir, né, eu tenho certeza. E você pode também colocar isso em prática, ok? Então você que está trabalhando, que busca, né, algo novo, um cargo novo, que você busca uma promoção dentro da empresa, como fazer? Então primeiro passo, você que já está trabalhando e quer algo dentro da empresa, o que fazer? Primeiro, você tem que ser sua melhor versão, você tem que fazer por merecer, porque ninguém vai te dar uma promoção porque você é bonitinho ou bonitinho, né, ninguém vai te dar promoção porque te conhece, não, porque você é custo para a empresa. Hoje em dia, a mão de obra da empresa, ela está muito, as pessoas, elas estão centralizando várias funções em uma só pessoa, por causa do custo. Então eu tenho que dar o meu melhor, porque tem pessoas que estão disputando com você essa vaga que você almeja. Então o primeiro passo não é nem o currículo, é você. Você invista em você. Como que é a sua postura, né, como profissional? Como que você age dentro da empresa? Você entra às 9 horas e você chega a 9 horas em ponto. É isso? Se você já está fazendo isso, está errado. Você pode falar, já não é ainda, mas eu entro às 9. Está errado, porque você tem que estar lá às 9, não realmente entra às 9. Chega 10 minutos antes, arruma sua mesa, arruma o seu espaço, dá uma limpada. Ah, mas essa não é minha função. Então, viu, você é profissional, você não quer almejar um, subir de cargo, crescer na tua carreira. Como que você vai fazer isso se você não se doa para a empresa? Se a empresa não vê algo em você, você não vai crescer. Vou contar uma historinha aqui para vocês do abacaxi. Essa historinha, gente, muita gente acho que conhece. Quem não conhece, fica ligado para vocês verem a diferença de um funcionário e um profissional dentro de uma empresa. Vou dar dois nomes fictícios, Joãozinho e Pedrinho. Uma vez, o Joãozinho, ele estava 4 meses trabalhando em uma empresa e o Pedrinho estava 4 anos. E eles estavam exercendo função e o Pedrinho era um bom funcionário, porque ele estava 4 anos na empresa, correto? E o patrão dele pedia para ele fazer algo, ele fazia, ele conseguia desenvolver bem suas atividades, era um excelente funcionário. Então, o Pedrinho era um bom funcionário, estava 4 anos. E o Joãozinho estava 4 meses, estava aprendendo agora, mas também era um bom funcionário. E essa empresa ia fazer um coquetel e precisava que comprava abacaxi. Daí, o Pedrinho foi lá, né, conversou com o patrão, todos eles estavam conversando sobre o evento e houve uma promoção. Então, adivinha qual dos dois foi promovido? O Pedrinho, gente. O Pedrinho de 4 anos, né? O Joãozinho de 4 meses. Desculpa, foi o Joãozinho de 4 meses. O Joãozinho foi promovido. Agora você fala, que injustiça. Olha, o Pedrinho está 4 anos lá, a pessoa que trabalhou 4 anos não foi promovida e a pessoa que trabalhou 4 meses foi? Sim. A mesma coisa que você pensou, o funcionário que trabalhou há 4 anos também pensou. E ele chegou com o patrão dele e falou, eu preciso conversar com o senhor, porque eu não estou achando justo. Eu trabalho na empresa há 4 anos e o senhor promoveu uma pessoa que está há 4 meses. O que realmente está acontecendo? E o patrão olhou para ele e falou, olha, eu não vou falar, eu vou te mostrar porque eu promovi ele, porque ele já está nesse cargo. Eu quero que você veja com os seus olhos. Mas antes eu preciso que você faça um favor para mim. Como nós temos um evento hoje, temos um coquetel, eu preciso que você vá até o supermercado e vê para mim se tem abacaxi. Ele sem saber nada, intrigado, né, o Pedrinho foi lá, que está há 4 anos na empresa, foi verificar se tem, ele chegou, observou lá, falou, realmente tem abacaxi. Chamou o gerente e falou, viu, vocês tem bastante quantidade aqui, vocês fazem entrega? Temos sim, fazemos. Ele, muito obrigada, foi embora, chamou o patrão dele, entrou na sala, falou, licença. Chegou lá e falou, olha, eu fui sim no supermercado, chamei o gerente, tem abacaxi e tem bastante, eles fazem entrega. Todo feliz. O patrão dele falou assim, olha, muito obrigada, mas sente aqui, por favor, eu quero te mostrar algo. Ele falou, sem entender nada, ele falou, tudo bem, eu vou sentar. De repente, ele ligou no ramal do Joãozinho, de 4 meses. Ele falou, Joãozinho, eu preciso que você vá no supermercado para mim e vê se tem abacaxi e depois você passa na minha sala fazendo um favor. Joãozinho, tudo bem. Joãozinho foi ao supermercado de 4 meses, chamou o gerente e falou assim, viu, eu gostaria de saber se vocês têm abacaxi aqui. Temos, vocês têm bastante aqui para entregar para um evento, temos. E quanto que custa? Ele falou o preço. Exemplo, 2,50. Ele falou, viu, vocês não conseguem fazer um valor legal para a gente, dar um desconto maneiro? Que nossa empresa está sempre fazendo evento. Daí, se você conseguir, a gente vira parceiro, né? A gente sempre vai atrás de vocês, a gente faz algo da preferência para vocês. Ele, não, pode deixar, vamos fazer sim, vamos fazer um desconto bem legal. Daí, ele perguntou, e vocês entregam no estabelecimento? Entregam. A gente pode fazer o pagamento mediante a entrega? Posso sim. Daí, ele já deixou tudo preparado e foi embora. Ele falou, olha, eu não vou deixar nada certo porque eu vou falar com o meu gestor. Se ele autorizar, eu só te ligo e vocês entregam. Deixou até o endereço lá do evento. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Bateu na sala, pediu licença e lá estava o patrão, o presidente da empresa e o Pedrinho de 4 anos sentado. Daí, ele chegou e falou assim, olha, eu fui sim ao supermercado, vi, tem abacaxi sim e o preço do abacaxi está R$ 2,50, mas eu consegui um desconto para a nossa empresa e eu consegui ele por R$ 1,50. Como nós vamos fazer uma parceria com eles, a gente dá preferência sempre a eles e eles fazem um preço diferenciado para nós. Eu já deixei tudo preparado para eles entregarem para nós no estabelecimento já também. A tal hora, a gente faz o pagamento mediante a entrega. Caso você queira, eu só ligar e já está tudo ok. E aí, o patrão dele ficou, né, todo feliz. Falou, não, muito obrigada. Olha, pode ligar sim, Joãozinho, dá o ok e vamos fazer essa parceria, né? Muito bem, parabéns. Daí o Joãozinho ainda para complementar, olha, o senhor tem toda a razão, vamos fazer assim, porque quanto mais nós economizar para a nossa empresa, estamos feitos. E o Pedrinho lá sentado, de 4 anos, olhando tudo. Eu imagino, eu me coloco no lugar do Pedrinho, acho que na hora que ele viu aquela situação, ele queria entrar, abrir um buraco, entrar assim e sair correndo. Moral da história, gente, não adianta você ter um tempo dentro da empresa, entrar nessa zona de conforto. Supere expectativa. Ele conseguiu, por quê? Ele estava há 4 meses, mas olha o que ele fazia. Ele superou expectativas. Ele não esperou para fazer acontecer, ele fez acontecer. Essa é a dica. Você que quer entrar dentro de uma empresa, almeja algo, faça acontecer, ok? E você que quer algo fora da empresa, supere expectativas numa entrevista e atualize seu currículo da forma que você mesmo agregou. De cursos, coloque datas, né? Que caso vocês queiram dicas sobre currículo, também temos um vídeo aqui, só vocês procurarem aí no link, ok? Então, gente, supere expectativas, vão além daquilo que espere de vocês. Assim você vai conseguir esse cargo que você almeja. Certo? Gente, obrigada pela atenção. Obrigada por vocês estarem me assistindo. Compartilhe essa dica aí com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês sabem que vai agregar muito na vida delas, ok? Um excelente restinho de semana e supere expectativas. Um beijão. Estamos hoje no Dicas da Jana. Tchau. Tchau.